Começa agora o programa do Superior Tribunal de Justiça. Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Kátia Gomes e o STJ Notícias está no ar. No programa de hoje você vai ver. Pleno do STJ forma as listas para a primeira composição do TRF-6. Imagem adulterada de passaporte válido não afasta a competência estadual para crime de estelionato. E mais, Jockey Club de São Paulo deve indenizar restaurante por impedir que reabrisse na pandemia. O STJ Notícias começa agora. O Superior Tribunal de Justiça formou as listas com os nomes indicados a primeira composição do Tribunal Regional Federal da Sexta Região. O Pleno do Superior Tribunal de Justiça formou nesta terça-feira as listas dos indicados para a primeira composição do Tribunal Regional Federal da Sexta Região. A nova corte terá 18 membros. Uma das vagas será ocupada pela desembargadora Mônica Cifuentes, a única magistrada que optou pela remoção do TRF-1 para o novo tribunal. Sete juízes de carreira da Justiça Federal da primeira região foram indicados à promoção por antiguidade para igual número de vagas. Para a escolha dos seis juízes que serão promovidos por merecimento, foi formada uma lista com oito candidatos, também da Justiça Federal da primeira região. Para as duas vagas reservadas a advogados e para as duas destinadas a membros do Ministério Público, foram formadas listas tríplices, uma para cada vaga. O TRF-6 terá jurisdição em Minas Gerais e sede em Belo Horizonte. A instalação da nova corte está marcada para o dia 19 de agosto. E o presidente da República, Jair Bolsonaro, nomeou os 17 desembargadores federais para a primeira composição do Tribunal Regional Federal da Sexta Região. Os novos magistrados tomarão posse na mesma data de instalação do TRF-6. O nome de todos pode ser conferido no site do STJ, stj.jus.br. O ministro Joel Ilan Paciornik anulou o recebimento de denúncia e enviou para a Justiça Estadual a ação contra investigados na operação hemorragia. Jéssica Castro. O ministro do STJ, Joel Ilan Paciornik, concedeu a Bescorpos para reconhecer a falta de competência da primeira vara federal de Florianópolis e anular o recebimento da denúncia contra cinco pessoas investigadas por peculato e lavagem de dinheiro na operação hemorragia, que apurou crimes contra a administração pública em Santa Catarina. De acordo com o Ministério Público Federal, os recursos da lavagem de dinheiro viriam do superfaturamento de um pregão realizado pela Secretaria de Saúde para contratar serviços de informática, que resultou em um contrato que teria sido pago com verbas do Fundo Nacional de Saúde repassadas ao Fundo Estadual de Saúde e ao Fundo do Plano de Saúde dos Servidores Estaduais. Ao determinar a remessa dos autos para a Justiça Estadual, o ministro relator explicou que a competência da Justiça Federal no crime de peculato apenas se justifica se houver fortes indícios de que os valores apropriados sejam provenientes de repasse da União. E o relator também revogou todas as medidas cautelares que eventualmente tenham sido impostas aos acusados pelo Juízo Federal. Na segunda sessão, os ministros entenderam que os honorários advocatícios devem incindir sobre toda a condenação em ações que pedem tratamento médico e dano moral. Acompanhe. A decisão teve origem em uma ação ajuizada por uma cliente contra uma operadora de plano de saúde requerendo autorização para realizar intervenção cirúrgica e reparação pelo abalo moral sofrido em virtude da negativa do tratamento. Em primeira instância, a operadora foi condenada a cobrir a cirurgia. Porém, a indenização por danos morais foi afastada. Sentença que foi mantida em segundo grau. No STJ, a quarta turma deu provimento ao recurso especial e julgou procedente o pedido de dano moral e fixou a verba reparatória em R$ 10 mil, condenando a ré a pagar honorários de 10% sobre esse valor. A autora alegou em embargos de divergência que a decisão do colegiado divergiu de precedente da terceira turma, que interpretou que os honorários devem incidir sobre a totalidade da condenação, inclusive quanto à obrigação de fazer. O relator, ministro Ricardo Vilas Boscoeva, destacou que os dois casos apresentam similitude fática. Entretanto, o ministro ressaltou que, ao contrário do entendimento da quarta turma, é possível que a obrigação de fazer que determina o custeio de tratamento médico pelos planos de saúde seja economicamente aferida, utilizando-se como parâmetro o valor da cobertura indevidamente negada, repercutindo, assim, no cálculo da verba sucubencial. O ministro considerou que a previsão do Código de Processo Civil não está restrita à determinação de pagar quantia, mas também àquelas que possam ser quantificadas ou mensuradas. Ao julgar um recurso repetitivo, os ministros da primeira sessão do STJ confirmaram que militar com HIV, mesmo assintomático, tem direito à reforma por incapacidade. Em julgamento de recurso repetitivo cadastrado como tema 1088, a primeira sessão do STJ estabeleceu que o militar de carreira ou temporário, este último antes da alteração promovida pela Lei 13.954, de 2019, diagnosticado como portador do vírus HIV, tem direito à reforma ex ofício por incapacidade definitiva para o serviço ativo das Forças Armadas, independentemente do grau de desenvolvimento da síndrome de imunodeficiência adquirida, porém, sem a remuneração calculada com base no soldo correspondente ao grau hierárquico imediatamente superior ao que possuía na ativa, se não estiverem possibilitado total e permanentemente para qualquer trabalho, na forma do artigo 110, parágrafo 1º da Lei 6.880, de 1980. De acordo com a relatora, ministra Suzete Magalhães, dadas as peculiaridades da carreira militar e apesar dos avanços médicos-científicos no tratamento da doença, ainda considerada incurável, o STJ, a partir de um julgamento da terceira sessão, tem mantido o entendimento de que o membro das Forças Armadas, portador do vírus, tem direito à reforma ex-ofício por incapacidade definitiva para o serviço ativo, ainda que assintomático, independentemente do grau de desenvolvimento da doença. Por maioria, o colegiado acompanhou a relatora, ministra Suzete Magalhães, para quem não é necessária a modulação dos efeitos no repetitivo, uma vez que o direito à saúde, assegurado constitucionalmente, resta resguardado na reafirmação do posicionamento anterior do STJ, ao conceder a reforma ao militar diagnosticado com vírus HIV, ainda que assintomático, por incapacidade definitiva para o serviço ativo das Forças Armadas, mas com remuneração calculada com base no soldo percebido na ativa. A adulteração de imagem de passaporte válido não afasta a competência estadual para o crime de estelionato. O entendimento é da terceira sessão do STJ. Veja na reportagem de Samanta Peçanha. Ao analisarem um processo em que havia divergência sobre qual ramo judiciário seria o competente para julgá-lo e sobre qual juízo estadual deveria ficar com o caso, os ministros da terceira sessão chegaram ao entendimento de que, não sendo constatado prejuízo ou interesse da União, a Justiça Estadual é competente para julgar o crime de estelionato, ainda que ele tenha sido cometido com o uso de imagens adulteradas, de passaporte válido e de outros documentos emitidos por órgãos públicos federais. Também nessas hipóteses, deve ser respeitada a regra do foro de domicílio da vítima quando o crime envolver depósito, transferência de valores ou cheques sem fundos em poder do banco ou com pagamento frustrado. De acordo com os autos, uma empresa chinesa, por meio de representação brasileira em Pernambuco, entrou em contato com uma empresa do Paraná para negociar a compra de equipamentos de proteção contra a Covid-19. O suposto representante da empresa paranaense enviou foto do suposto passaporte dele e de outros documentos emitidos no Brasil com um selo do Ministério da Agricultura. O negócio foi fechado no valor de 573 mil dólares depositados em conta bancária nos Estados Unidos. Após o pagamento, a empresa chinesa não conseguiu mais contato com tal vendedor nem recebeu o material. Foram abertas investigações simultâneas na Justiça Federal e na Justiça do Paraná. No entanto, os autos da Vara Federal foram posteriormente remetidos ao juízo paranaense que suscitou o conflito de competência por entender que havia interesse da União no caso já que foram utilizados no crime passaporte adulterado e símbolo do Ministério da Agricultura. A relatora do conflito no STJ, a ministra Laurita Vaz, explicou que, embora o estelionatário tenha utilizado imagens digitais adulteradas de um passaporte válido de terceiro, não há indicação de interesse da União, pois não houve falsificação de passaporte. A ministra também apontou que os atos criminosos não ocorreram no Paraná. A vítima estrangeira tem representação em Pernambuco e fez o depósito para a empresa sob jurisdição da Justiça do Paraná, local onde noticiou o crime. Nesse contexto, a relatora lembrou que, de acordo com a Lei 14.155 de 2021, nos crimes de estelionato praticados mediante transferência de valores, a competência deve ser definida pelo local do domicílio da vítima. Nesse caso, a Justiça Estadual de Pernambuco. A primeira turma decidiu que a atuação voluntária de um reservista na Força Nacional não implica o retorno dele à ativa nas Forças Armadas. No caso analisado, o reservista que atuou no Exército na condição de voluntário prestou serviços à Força Nacional de 2017 a 2019, recebendo verbas indenizatórias previstas em edital. Ele alegou que, com a atuação na Força Nacional, teria recuperado sua condição de servidor ativo das Forças Armadas, tendo direito, por consequência, ao recebimento das verbas garantidas aos militares em atividade. O Tribunal Regional Federal da Segunda Região julgou improcedente o pedido do reservista para que a União fosse condenada a pagar proventos referentes ao período em que esteve em exercício. No STJ, o colegiado da primeira turma negou o provimento ao recurso do reservista e manteve o acórdão da segunda instância. O relator, ministro Sérgio Cuquina, ressaltou que, como o autor da ação se voluntariou para a Força Nacional, a condição de cabo reservista não remunerado do Exército não implica retorno ou reincorporação ao serviço ativo das Forças Armadas e nem direito à remuneração, prevista em lei para militares da ativa e da reserva remunerada, já que não há previsão legal nesse sentido. O Jockey Club de São Paulo deve indenizar um restaurante por impedir que reabrisse as portas com o arrefecimento da pandemia. O entendimento é da quarta turma. Durante a pandemia, o restaurante, instalado em espaço locado pelo Jockey Club, ingressou com o pedido de tutela provisória para tentar garantir o funcionamento. Segundo a empresa, mesmo após os órgãos competentes autorizarem a retomada do atendimento, a direção do Jockey não o permitiu, sob o argumento de que o clube estava proibido de abrir ao público. O pedido de tutela provisória foi deferido em primeira instância, obrigando a imediata reabertura do estabelecimento. Na mesma ação, o clube foi condenado a pagar lucros cessantes referentes ao período em que o restaurante ficou impedido de funcionar. A decisão foi mantida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. No recurso dirigido ao STJ, o clube alegou, entre outros pontos, que agiu de acordo com as normas relativas às atividades que desempenha e atuou dentro dos limites como locador do imóvel. O relator, ministro Luiz Felipe Salomão, esclareceu que a jurisprudência do STJ considera que a responsabilidade pelo uso do bem nesses casos é do locatário, cabendo ao locador apenas a entrega do imóvel em conformidade com a destinação. Ao negar provimento ao recurso especial do Jockey Clube de São Paulo, o colegiado entendeu que os danos causados ao restaurante no período em que permaneceu impedido de abrir decorreram de ato ilícito e desproporcional praticado pelo clube e, por isso, devem ser indenizados. E o nosso programa fica por aqui. Você confere outras notícias nas redes sociais, no YouTube e nas plataformas de podcast. Até a próxima semana. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus